Seria interessante, sim, que ela viesse. Isso é muito importante. Eu, por exemplo, tenho lutado muito aí com o centro de zoonoses, tenho pedido, pedi várias vezes, entendeu? Pedi até que colocasse o passamento no ano que vem, para poder, se possamos fazer o centro de zoonoses. O centro de zoonoses é para o pai do Camil. Tudo é fazer a sua parte, entendeu? Eu tenho que perder o centro de zoonoses para o Camil. Eu colhei o animal e o centro de zoonoses. Então, realmente precisa. Nossa cidade está bem crescendo, muito, e essa indicação, inclusive, para mim, que o senhor também falou, é de grande valia e precisamos, o seguinte, convidados para o senhor olhando para o cliente, para ter um papo, para colher ideias delas, para que possamos seguir em frente com o centro. Então, isso. Correto, o senhor. Se o senhor vier assinar com essa matéria, com o senhor, por favor, do orçamento do senhor, eu passo a questão de assinuir, e eu tenho que dizer que a área deles vai vir até aqui passar para nós. A questão de castrar o animal, vai usar um grupo de animais que nós usamos, vai ter o marcarim, o animal vai ao abrigo. Depois ele vai retornar para a adoção e, com certeza, vai trazer até mais higiênico para a cidade, questão de saúde, de higiene, enfim. Tenho certeza que o alcool vai olhar com os olhos e vai nos atender quanto a esse pedido dessa ONG Amai. Amigos de Amai e Neta Perú. Obrigado. Palavra da dor, Chico. Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas que nos honram com a presença, boa noite. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma indicação à Secretaria de Obras no sentido. Eu creio que esse ano não vai dar tempo, mas ano que vem nós sabemos que, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Muitas ruas serão calçadas para o Elepípedos. E morador da rua Vitor Pavão, do bairro do aeroporto, próximo à igreja evangélica, me pediu para que fizesse essa indicação para que ano que vem, logo assim, há um breve chegar aí no calçamento, se Deus quiser. O nosso senador da República, Eduardo Nélez, conseguiu uma verba extra para... Muitas ruas serão calçadas, né, através do Paranelepípedos. Então, a rua Vitor Pavão, eu gostaria que a secretária colocasse também já na... na pauta, para ser calçada. Também, Senhor Presidente, solicitada a secretária de obras, a respeito da rua Rodrigues Tábua, no bairro de Omidim, precisamente em frente ao número 1.291. O que é que ocorre? E quando morador foi pavimentada com asfalto as ruas adjacentes, e a rua Rodrigues Tábua, o asfalto represou a água, e a água tem uma ação em frente a casa, essa residência. E o morador me pediu para que fizesse essa solicitação para que a secretária encarecidamente vai lá resolver esses problemas. O morador acabou de reformar sua casa, a casa foi... a pintadinha, a bonitinha, e... a lamaçal em frente a casa do morador. Para resolver, mesmo que não asfalte a rua, neste momento, né, de imediato, mas pelo menos tentar resolver o problema, fazer um poeiro, um poeiro, enfim, tentar resolver o problema daquela... daquela rua. Também, Sr. Presidente, gostaria de fazer também aqui um pedido à secretária de obras para que entre em contato com a empresa Cholas, ali no final da rua Cabrula da Campos, no bairro Barulhas, logo no final, de dar acesso ao Cabrula, à Capelinha, fizeram um lixão na beira da estrada. Uma coisa lamentável o que veio ocorrendo em Cabrula, nessas estradas vicinais, são estradas de roça, estradas mais próximas ao perigo urbano, é lixo de um lado e do outro. Em túnel, galho de árvores, infelizmente, é uma meia dúzia de pessoas muito mal educadas. Infelizmente. É uma... é muito triste a gente se deparar com essas coisas. Em túnel, é carrozeiro que joga a luta em túnel, é ossos de animais, e no final do Caruso, na beira da pista, está uma coisa muito feia. E daí, as chuvas acabam carregando aquele lixo e tupindo os buíros. E também, Sr. Presidente, eu... gostaria também de propor a essa casa que tem uma lei específica a respeito dessas publicidades que as empresas, principalmente as lojas aqui do centro, esses panfletos que distribuem na cidade. Quando eu me abri, eu passei perto de um buíro, tinha cinco revistinhas de uma casa aí, muito famosa, material muito bem feito, revistas com propagandas, aqui no pátio, dentro do buíro, entopam os buíros. A prefeitura tem três barredores da pedida do Caruso Moreira. É enxugar gelo, limpa, joga papel. O barredor vai me torna a jogar papel. O barredor vai me torna a jogar papel. Não adianta. Coloca no clube, no para-brisa dos alva-móveis, o senhor roca, coloca no bidon da bota, e a gente joga papel. Então, não adianta, o barredor vai me discutir, não, ele vai continuar sujo. Eu acho que a prefeitura deveria penalizar muitas vezes uma empresa, a empresa joga o risco de bateria na rua, não querendo atrapalhar a vida de ninguém não, pelo contrário. As empresas eram satélites, através das vendas, contribuindo aos impostos, mas a gente tem que ser pelo menos razoável nessas coisas. Um absurdo que venha acontecendo. Ela enxerga direto. Então, presidente, eu peço a vossa excelência que venha o jurídico dessa casa para me assiniciar a lei de não clima de existir, se existe, eu vou colocar a sua lei em prática. Porque, realmente, é o que precisa ser tempo. E também, senhor presidente, a secretária de educação me pediu aqui, fizeram o convite, o seguinte, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o CINCO, convida a todos os professores da rede municipal para um seminário em comemoração dos professores. será amanhã das 14h às 18h, da Unique. Era sorteio de brindes, o hot break e palestras sobre saúde do professor, prática pedagógica e direitos do professor. Então, aproveitando aqui a grande audiência da Rádio da Peruna, da TV, quem se faz presente, para convidar todos os professores amanhã da Unique, a partir das 14h às 18h, em comemoração do dia do professor. Estão todos convidados, inclusive, ela conseguiu estender o convite a todos os senadores. muito obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Nel. Sr. Presidente, colega de vereadores, amigos aqui presentes, muito boa noite, seja todos bem-vindos. Sr. Presidente, quero primeiro aqui fazer uma moção de pesar a família do Ronei, que queria ter sempre pedido a todos que assinasse essa moção de pesar. O Ronei foi uma pessoa que passou por essa casa aqui, junto com o ex-presidente Paulo César e amigo de todos os vereadores, se alguém precisava ir à disposição e ajudar a gente aqui. Muitas vezes, quando tinha carro para ele, ele pegou os próprios e o seu carro para entender o vereador. Então, foi uma notícia se foi rápido o aparecimento dele, infartou-se, madrugada, e quando eu fiquei sabendo já estava próximo até do terror rápido também. Vários amigos tiveram presente lá, no seu velório, já foi enterrado há 15 horas. Então, fica assim, a todos os colegas e os vereadores que possam assinar essa moção. E, Sr. Presidente, quero aqui agradecer ao prefeito, no sentido de, fui feito uns pedidos para tapar o buraco do Bairro São Mateus, que foi onde vai acontecer a festa do final de semana de Nossa Senhora Aparecida e agradecer à Secretária de Obras, ao Subsecretário Aneu, que atendeu o pedido, fizeram uns tapar o buraco não só do São Mateus, na rua Júlio César, na rua José Maria da Gama e ficou muito bom. E amanhã está programado também para fazer uma pintura para a próxima igreja onde vai ser a missa, e onde eu quero que a gente comprou a rádio convidarem todos. Vai ser às 16h30, saída da igreja Nossa Senhora de Quátima, na Vinhosa, a procissão seguindo o Bairro São Mateus na igreja, na igreja Nossa Senhora Aparecida. A missa deve ser umas 5h30, às 17h30, uma missa muito bonita, celebrada na Missa Campal, e conto com todos os presidentes dos colégios vereadores, entre todos que estão ouvindo, puderem participar, que é muito importante, um dia importante, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, e outro pedido, seu presidente, é o secretário de Trânsito, que até nesse tapa-buraco que foi feito na rua Júlio César, por José Maria da Gama, infelizmente, que muitas pessoas não respeitam o trânsito. E eu queria pedir se o secretário de Trânsito pudesse colocar alguns quebra-mola ali próximo da igreja, ali da Ocá de Oração, próximo ali da Bessari, para a Árvore de Zé Maria, uma curva perigosa. Ali na rua, José Maria da Gama também tem uma curva perigosa. E, pelo menos, nessas curvas, o secretário pudesse colocar um quebra-mola que aconteça uma tragédia, um acontecimento pior para a família. E sobre o França Lávio Moreira, todos os comentários sobre a Açaí em Bébio, realmente, a paz anuniosa mesmo está passando uma situação de vício lá. Está até com o verbo, estou até cortando a água do tão, tão feio que está a água. Estão arrebentando tudo e deixando para lá e vai abrindo, vai abrindo. Aí, acho que hoje, eu conversei com a secretária segunda-feira, acho que hoje tomou uma decisão lá que só vai continuar a obra quando eles vêm tampando o que foram feitos. e acho que é assim que tem que ser, porque os comerciantes já estão perdendo a comunidade, o ônibus, todo mundo está perdido, não sabe onde o ônibus entra, onde sai, onde vai. Então, a confusão, a rua vinhosa ali, é justamente onde vai ser a procissão. Aí, a secretária, junto com a sua equipe, mais algum representante da CEDAI, aí foram lá e embargaram falando só pode continuar quando o terminal que foi feito, que vem abrindo, vai continuar, vai abrindo, vai abrindo, o povo, os comerciantes, coitados, a despesa deles não espera, não. Venceu o mês e tem que pagar o funcionário, pagar as suas despesas. Então, realmente, que nós, essa casa aqui, tomamos atitude, sim, com essa empreiteira, ou quem seja o responsável por isso aí. Então, nós temos tomado assim, procurar saber se é o governo do Estado, se é o ACEDAI, quem é o responsável para a gente tomar alguma atitude, porque a população está deixando-se em paz e deixa para lá. É uma bagunça mesmo. É bem agonhoso o que está acontecendo. Então, essa casa aqui está de parabéns a todos os colegas vereadores aí que manifestou a respeito dessas obras. Momentos, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores vereadores, estou aqui no presente. Em relação ao que o Batista falou a respeito da ponte, a gente recebeu um ofício da Secretaria de Robles falando da situação da ponte do Carangola pedindo apoio desta casa junto ao DENIT para ser feita uma vistoria e arrumar aquela ponte. E a gente está aqui com o ofício pronto para caminhar para o DENIT para pedir providências para arrumar a ponte. Hoje também a gente teve a satisfação de estar numa reunião lá em Pádua junto com o presidente do TRT e o Sr. Carlos Alberto Araújo do Drummond que eu quero até que mande uma prancha mandar um ofício para ele agradecê-lo. Pois a gente sabe que a nossa região aqui tem o TRT aqui em Taverona aonde é de todo o noroeste dominense e tinha uma dificuldade muito grande de Camusí de Aperibé de São de São de de São Aperibé Itaucara Pádua Miracema para Itaperona isso aí enchia a comarca aqui e atrasava às vezes algumas situações e eles abriu vai inaugurar já está autorizado a montar um posto avançado lá em Santo Antônio de Pádua então isso aí é uma coisa de grande valia a gente tem a retenda trazer as coisas aqui na Peruna mas essa aí não foi uma perda porque a daqui que não vai continuar mas vai diminuir um pouco o serviço aqui então vai dar agilidade nos processos da nossa cidade então a gente fica feliz com isso recebeu a gente muito bem tomou um café lá eu quero mandar um ofício parabenizando pela atitude dele e ele vai vir em novembro visitar aqui e a gente vai fazer uma reunião aqui na cama para o desembargador então quero que a câmbio e os vereadores assinem esse esse ofício comigo